Novos desafios, muito mais pra conquistar, 15 pra seguir em frente, pra Rondônia avançar. No ar, o programa do governador da nova história de Rondônia. Confúcio XV, novos desafios, novas conquistas. Nos últimos três anos e oito meses, Rondônia vem experimentando mudanças estruturais significativas que visam, antes de tudo, criar uma base sólida para o desenvolvimento permanente do Estado. Não somos mais reféns de ciclo nenhum. Confúcio Moura vem construindo com os rondonienses, com ousadia, inovação e muito trabalho, uma nova era que representa um salto de qualidade na vida de Rondônia. A era do desenvolvimento definitivo, da estabilidade, da concretização de sonhos. Então, está semeado no Estado de Rondônia, essas bases de desenvolvimento estão assentadas em bases sólidas. Calcário, regularização e combate a conflitos fundiários, títulos urbanos para todos. A política de saúde muito forte, a educação como foco, a agroindustrialização do Estado, que nós vamos chegar a 700 agroindústrias, já temos 400. A diversificação da produção, a plantinha de florestas, pavimentação e urbanização das cidades, apoio aos municípios. Eu tenho certeza que Rondônia dá um salto extraordinário e eu fico satisfeito de retribuir à população o que eles precisam. Precisa da casa, a gente constrói casa, entrega e dá motivos de emoção. Quando eu engravidei, a minha vida, todo mundo falava que eu ia ficar cega. Não, você não pode ter filho, que você vai ficar cega. Ela não poderia ter filho, ela vai ficar cega, ela vai ficar cega. Nunca desesperei. Quando eu era menor, era meio preocupante. Agora eu já estou acostumada a ficar estudando, meu lado criança de brincar e meu lado de cuidar da minha mãe. Antes lá eu não tinha sonho, eu não tinha sonho, não tinha expectativa nenhuma, porque lá eu não comprava nada. Era muito ruim, porque a casa lá era muito velha, era assim, quando começava a chover, era muito preocupante. Estava velha, né, bem podre, remendada, tudo assim, o piso era tudo só no concreto mesmo. E aí nós mudamos no sábado, arrumamos tudinho, aí ficou a coisa mais grandinha. Eu ficava pensando assim, é minha casa mesmo? Ou será que eu estou de aluguel ainda? Eu entrei para dentro da casa e não acordava, não acordava, para mim estava sonhando. Nossa, foi pura felicidade entrar assim, a coisa mais lindinha por dentro. Eu estou muito feliz de estar aqui com ela, ter a nossa casa, feliz nós, nós duas, na nossa própria casa, no nosso lar, assim, que a gente vai ficar para sempre. Confúcio. Eu agradeço demais por ter ajudado a gente, por ter colaborado, por ter dado essa casa. Nossa, tudo de bom, tudo era meu sonho, era ter uma casa, então eu agradeço muito o governador. Eu convido você que está me assistindo, vai me ajudar a escrever esse novo capítulo da história de Rondônia, do meu futuro mandato de governador. Hoje o papo é diferente, eu vim aqui conversar com essa turma para saber o que eles estão pensando do futuro e das coisas que estão por vir aqui para Rondônia. O que o jovem está esperando do futuro hoje? Um lugar para morar que dê a noser condições de desenvolvimento. Confúcio conseguiu montar uma base bem formada em Porto Velho, que é o que acabou com esse fim desse ciclo. Uma base formada corretamente, o futuro vai ser bem promissor e bem melhor. Então hoje o jovem já pode sonhar com o futuro. Então esse é o momento dos mais quatro anos do Confúcio, porque ele já está com a base feita, já está tudo planejado, já está tudo pronto para terminar aquilo que ele começou. Governador fica ou não fica? Cotinha! Eu vou falar de um cidadão Que é um grande brasileiro Ele veio do Tocantes para ajudar o Ribeirinho, seu coração é beradeiro Chegando aqui nessa cidade Ele ficou sua raiz E praticando a medicina Respeitando as leis divinas Para ser feliz Eu falo agora consciente Desse homem inteligente e trabalhador Conduzindo o nosso povo Dirigindo o nosso estado Ele tem muito cuidado e faz como indo a mão Falando com o coração Agradecendo esse irmão de muito valor Ele é o nosso cara E sua fé é duradoura Eu falo de Confúcio Moura O nosso governador Confúcio XV Novos desafios Novas conquistas